Eu sei que eu tenho um público mais velho aqui no canal, né? A gente tem acesso aos dados das contas que acessam aqui o canal E tem ali uma porcentagem de uma galera um pouco mais coroa ali Dos 40 e pouco até os 60 e pouco com todo o respeito do mundo, tá? E a gente sabe que quando a gente chega numa certa idade Ou quando pessoas próximas chegam numa certa idade Se fica um pouquinho mais teimoso, né? Ou podemos dizer um pouquinho mais convicto em relação ao que se acredita Você conversar com uma pessoa mais experiente Cara, ela vai ter tanta certeza do que ela tá falando Mas ela vai ter tanta certeza do que ela vai tá falando E vai ficar difícil pra você Você vai em algum momento aceitar Eu sofri isso com meu pai, cara Eu sofri isso com meu pai Quando eu entro num conflito ali com meu pai Cara, é difícil, pô, dobrar o velho É difícil, eu tenho certeza que você tá Aí tem alguém assim na sua família, próximo a você Agora imagina o Petralha Cara, o Petralha Será que alguém tem coragem de chegar e tentar convencer o Petralha de alguma coisa? Perguntando na moral Eu acho que no clube, assim, se dá pra contar no dedo A quantidade de pessoas que tem coragem de botar a cara na sala do Petralha e falar Presidente, não é bem assim Aí por isso que a gente fala que o clube ele tem um dono Que o clube é comandado por uma pessoa só E muita gente comemorou a questão da oposição, né? Ah, mas a gente vai ter uma oposição pra bater de frente com o Petralha Eu não acho que a gente tem que ter uma oposição pra bater de frente com o Petralha Eu acho que a gente tem que ter na situação Pessoas que tenham coragem de Não vou falar entrar numa zona de conflito Mas entrar no mínimo debate com o Petralha Eu acho que o Alexandre Matos de alguma forma pode ser esse cara Mas eu acho que a gente precisa de mais personagens Pesados o suficiente dentro do clube Pra chegar no Presidente e falar Presidente, você já pensou fazer diferente? Porque eu já ouvi de algumas pessoas Algumas histórias do Petralha Pessoas bem próximas, inclusive na vida do pessoal do Petralha E cara, são algumas histórias assim Que o Petralha ele é um doido, né? Que o Petralha é uma pessoa bem difícil Mas aí Eu fico pensando esportivamente, né? Uma pessoa chegar pro Petralha e falar Presidente O que você acha da gente tentar fazer diferente do que a gente fez até hoje? Porque eu acho que tudo que o Petralha fez E tudo que o Atlético conquistou nesse período De alguma maneira valida o Petralha De alguma maneira valida a ideia do Petralha Valida o modo do Petralha Na cabeça do Petralha Não tem porque o Atlético mudar Ele tira um clube De um... O Atlético era um coadjuvante do futebol nacional E bota o Atlético numa zona de protagonismo Ganhando títulos, batendo de frente contra os maiores clubes do futebol brasileiro Isso já é a prova cabal Que o Petralha ele tá certo Só que quando você chega no topo Você talvez não tenha que fazer o que você precisou fazer pra chegar lá Pensando numa escalada Vamos fazer uma metáfora aqui Cara, do ponto zero ao topo Ou até perto do topo É uma escalada Pesada Árdua Que você precisa poupar água Que você precisa poupar comida Que você precisa poupar até a sua capacidade física Mas quando você chega no topo É o momento que você pode fazer um lanche com mais tranquilidade Porque você chegou lá É o momento que você pode tomar uma água com mais tranquilidade Porque você chegou lá Você de alguma maneira vai ter que aproveitar Aonde você chegou Porque a pior coisa que pode acontecer pro Atlético é Chegar no topo Chegar ao lado dos gigantes do futebol brasileiro Bater o martelo Bater no peito E falar que é grande E mostrar que é grande pro resto do futebol brasileiro E cara, não fazer um investimento condizente Com tudo que você fez pra chegar até lá E pô, você perder a oportunidade de ficar a tua bandeira lá Isso que eu tenho um certo medo E acho que talvez seja esse o medo da torcida do Atlético De algum momento A gente olhar pro topo E ver que o topo Ele tá um pouco mais distante Ver que o Atlético chegou no topo Mas não tá mais lá Que tá começando a dar passos pra trás Passos pra trás Passos pra trás E daqui a pouco o topo tá distante novamente Então, assim Admirável o que o Petralha fez até agora Repito aqui Os resultados falam por si só O Petralha É o maior dirigente do futebol brasileiro O Petralha é o grande ídolo da história Do clube atlético paranaense Mas ele lidar Da mesma maneira Que ele lidava Com o Atlético Buscando chegar onde chegou Era o momento que chegou Lidar da mesma forma Cara Não faz sentido A questão é que não faz sentido Sabe? E respeitando pra caramba o Petralha O Petralha sabe muito mais de gestão de futebol que eu Mas no meio da minha ignorância Eu não consigo ver Que o Atlético Porra Vamos pensar numa questão familiar Você é uma pessoa que tem uma condição tal Você trabalha, 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 trabalha Economiza Vive uma vida simples Aí você chegou lá Conseguiu conquistar as coisas Tem uma casa legal Tem um carro legal Pode viajar uma, duas vezes ao ano com sua família Você vai continuar vivendo a vida Que você vivia antes de ter essa condição? Você não vai É isso que o Petralha está fazendo O Petralha cresceu O Petralha viu o Atlético crescer O Petralha viu as finanças do clube crescer Só que o comportamento ele ainda é o mesmo Pode ser que seja um comportamento mais seguro Mas algumas temporadas atrás A UEFA fez um livro de boas condutas de futebol Não é boas condutas em questão de fair play É boas condutas como se deve jogar futebol E a UEFA, ela falou Quanto maior a aposta Maior o risco Mais maior a chance de ganhar Tudo que o torcedor do Atlético quer ver do Petralha É um all-in Tudo que o torcedor do Atlético quer ver do Petralha É o Petralha Cara Ó Botando as fichas na mesa Botando tudo que o Petralha construiu nesses anos Na mesa Ah, a gente poupou aqui A gente poupou lá A gente poupou cá E agora a gente pode fazer um time suficiente Pra chegar aí, ó Porque o Atlético nas últimas temporadas Até nas temporadas bem sucedidas O que que ele fazia? Ele entrava com uma ficha na mesa de pôquer E voltava com 10, 20, 30 Isso é muito maneiro Mas quando você entra com 10, 20, 30 fichas na mesa de pôquer Você pode voltar com 100, 200 E é isso que o torcedor do Atlético quer ver E assim, uma jogada mais ousada Um all-in Ele não vai All-in é forte, né? Porque all-in é apostar tudo Mas uma jogada mais ousada Apostar mais fichas Botar mais fichas na mesa Não vai desestabilizar um projeto sólido Não vai desestabilizar tudo que o Petralha construiu E eu não tô E eu entendo Que a partir do momento que você Traz um jogador que ganha 700 mil Pô, o Thiago Heleno vai bater na sua porta Pô, presidente, e aí? E meu salário? O Pablo vai bater na tua porta O Vitor Bueno vai bater na tua porta Eu entendo super isso Mas eu acho que a gente pode contratar jogadores de 200 250, 300 mil Que possam ser úteis o suficiente Ao ponto de você manter o equilíbrio financeiro do grupo Você gasta ali 4, 5, 6 milhões pra trazer esse cara E você vai ter um elenco mais forte Hoje a gente sugeriu Ou hoje a gente vai sugerir Um jogador que eu acho que Faria muito sentido pro Atlético É o Rafael Ratão Atacante do Bahia Cara que fez muito sucesso no futebol francês Veio pro Bahia Não rendeu e tal Até onde eu pude apurar O Rafael Ratão ele ganha cerca de 300 310 mil Cara, um salário de 310 mil Não deveria desestabilizar o Atlético Porque é um salário que é super compatível com o mercado Eu entendo Pô, um salário de 700 a 1 milhão É um salário alto Mas um salário de 300 Salário de 250 Salário de 280 É um salário que o Atlético deveria pagar Porque no final das contas O Atlético ele 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 Fica numa economia Eu não vou falar nem numa economia burra Mas uma economia que não faz sentido Uma economia que Que perde valor Porque o Atlético ele não tá economizando O Atlético ele tá Se afastando de competir Então acho que internamente A gente tem que ter alguém Com essa capacidade de chegar no Petralha Internamente a gente tem alguém Que tem que ter essa capacidade De conversar com o velho Que Até chegar ao topo é uma caminhada Chegando no topo é uma caminhada diferente Sabe? E eu acho que A caminhada que o Atlético fez até aqui Pra chegar no topo É louvável Eu acho que tinha que ser dessa maneira Só que Não dá pra falar aqui Que a partir de agora Tem que ser igual Por quê? Porque É É diferente Não tem jeito É diferente Você é visto de outras maneiras Pelos adversários Tá ligado? O Atlético ele entra no jogo de futebol Hoje Não é da mesma maneira Que ele entra Ele entrava em 2015 Que ele entrava em 2016 Que ele entrava em 2017 O Atlético entra numa eliminatória Contra qualquer time do futebol brasileiro Ou sul-americano Muito mais respeitado Os adversários vão tratar o Atlético diferente Então assim É o que muita gente chama De malefício da fama Você vai ser mais visado Te vencer vai ter muito mais valor Sabe? Então A partir do momento Que todo mundo começa a focar mais em você Todo mundo começa a querer te vencer mais Todo mundo começa a querer Entrar numa zona Que Te desafiar Faz Muito sentido E dá muito retorno Pra muita gente Pro torcedor do Bahia Pro torcedor do Inter Pro torcedor do Grêmio Pro torcedor do Flamengo Pro torcedor do São Paulo Pra esses caras todos É muito bom ganhar o Atlético Você tem que agir diferente Você tem que agir diferente Não tem jeito E alguém tem que falar isso Pro petralho A realidade é essa A gente precisa de alguém Pra falar isso Pro petralho Por isso que a gente fala Tanto de um diretor de futebol Sabe? O diretor de futebol É pra apresentar um projeto Pro presidente O presidente tem um projeto Do Atlético na cabeça dele Mas um diretor de futebol Capaz Chegaria Presidente Olha Eu acho que Pro ano que vem O investimento Ele tem que ser tanto E eu acho que investindo tanto A gente vai conseguir competir Por tanto Porque assim É o que eu sempre falo É o que eu sempre falo pra vocês Uma negociação Não é apresentar valores É apresentar argumentos E eu acho que até hoje Não sei se alguém Chegou com argumentos Suficientes Que convenceu O petralho a mudar E eu também não sei Se alguém chegar Com os argumentos Suficientes O petralho mudaria ou não Mas é o mínimo Que se pode fazer no clube E quem é essa pessoa Que pode entregar isso no clube Repito Hoje Eu só vejo o Alexandre Matos Com o Leitão chegando Com o diretor de futebol chegando Talvez isso mude Eu acho que É necessário mudar Talvez a gente tenha O presidente mais teimoso Do Brasil Talvez a gente tenha O presidente mais teimoso Do Brasil E isso é uma dificuldade Isso é uma dificuldade Porque apesar de ser o melhor Ser o mais teimoso Faz ele dar passinhos pra trás Já pararam pra pensar nessa porra? O petralho ele poderia Ser ainda melhor Se ele não fosse tão teimoso Se ele pudesse Ouvir mais o torcedor Ouvir mais quem tá do lado dele Ouvir mais o mercado A gente fala tanto O Atlético Como o clube imprensa Cara O mercado ele fala com o Atlético Aumenta o investimento Aumenta o investimento Aumenta o investimento Mas o petralho Ele parece ser acusado Se acusar Enfim Enfim É isso rapaziada Daqui a pouco tem live Não se esqueçam Valeu Tamo junto Era só tronco